Amém, amados? Graças e paz mais uma vez, nossos irmãos aqui no YouTube, sejam todos bem-vindos. Vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Está aí o tema nesse dia, a morte da morte e a nossa ressurreição, amém? Eterno Deus, queremos, Pai, aprender sobre esse tema, Pai, sobre esse assunto. Queremos crescer, queremos desenvolver, Pai, que a nossa mente possa estar aberta nesta manhã, que os nossos corações estejam dilatados, para que possamos absorver esse ensinamento que, por certo, o Teu Espírito trará a revelação e um perfeito entendimento nessa manhã, neste dia, em nome de Jesus. A morte da morte e a nossa ressurreição, então vamos lá, vamos crescer na graça e no conhecimento, Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51, olha o que diz, Eis aqui vos digo um mistério, Paulo já começa falando de um mistério. Nós sabemos que um mistério é algo que ainda não foi revelado, e era isso que o apóstolo estava trazendo, a consciência dos nossos irmãos lá em Corinto. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, Mas todos seremos o que? Transformados, isso é um mistério Paulo? Era. Então ele estava dizendo, olha, na verdade nem todos dormiremos, Mas todos seremos transformados, dormir ali é morrer. Eles usavam muito essa linguagem, né? Então, Paulo estava dizendo, nem todos morreremos, como assim Paulo? Mas todos seremos transformados, e porque nem todos morreremos, nem todos dormiremos, Mas todos seremos transformados? 15 e 52, Primeira Coríntios, No momento, no momento, em um único momento, em um único evento, iria acontecer isso. Em um único evento, nem todos iriam dormir, porém, entretanto, todos seriam transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, o que? Incorruptíveis, e nós seremos o que? Transformados. Olha que interessante, Paulo está falando que no momento, no abrir e fechar de olhos, Ante a última trombeta, porque a trombeta soará, Ele disse, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, vírgula. Existe um povo, ou a grande massa, dos evangélicos, Eles acreditam, em uma ressurreição, no sentido literal. A maioria dos evangélicos, acreditam, que a ressurreição, falada por Cristo, falada por Jesus, É no sentido literal, que as pessoas vão morrer, vão ficar lá no túmulo, E aí, um dia, em um futuro incerto, Jesus vai voltar, e Ele vai ressuscitar essas pessoas. E elas acreditam, que essas pessoas que irão ressuscitar, Essas pessoas vão ressuscitar, com corpo físico, Com corpo de carne. Mas não é isso, que o Evangelho nos apresenta. Não é isso, que a palavra de Deus, nos diz. A palavra diz o seguinte, Que haveria a ressurreição de mortos, Porém, com corpos incorruptíveis, E os mortos ressuscitarão incorruptíveis. O que é algo incorruptível? É algo que não se corrompe, É algo que não se acaba, É algo que não é da terra, É algo que é do céu. Corpos incorruptíveis, amados, Não é corpos físicos, no sentido literal. São corpos espirituais. Porque o mesmo Paulo fala na carta aos corintios, Que se há corpos terrestres, Também há corpos celestes. Então, a ressurreição dos mortos, Não é no sentido literal, como a maioria das pessoas esperam. Mas sim no sentido do Espírito. As pessoas, os mortos daquela época, Iriam ressuscitar incorruptíveis. Aí Paulo diz, E nós, ele achava, Ele acreditava, Que ele estaria vindo, Ele estaria vivo, melhor dizendo, Para a manifestação do filho do homem, Que ocorreu no ano 70, A parouça de Jesus, Então ele diz, E nós, seremos transformados. Então, o que é que o apóstolo Paulo estava dizendo? O que é que o apóstolo Paulo estava falando? Ele disse, Olha, os mortos vão ressuscitar incorruptíveis. Agora, nós que ficarmos vivos, Nós não vamos morrer. Nós não vamos dormir. Nós também, nós não seremos ressuscitados. Nós seremos transformados. Mas como isso ia acontecer, Paulo? Primeiro, até Salonicenses, Capítulo 4, Versículo 13. A princípio, É meio que complexo. Mas se vocês, Até aqueles que me ouvem aqui no YouTube, Vão me ouvir, Na gravação. Se vocês assistiram, Ou assistirem, As três mensagens, Que nós gravamos sobre, Deus o assolador, Você vai compreender isso aqui perfeitamente. Então Paulo fala assim, Primeira, até Salonicenses 4, 13. Não quero, porém, irmãos, Que sejais ignorante, Acerca, Dos que já, Dormem, Estão mortos. Então, Houve aqui, Nesta igreja, Uma aflição, Uma perturbação, Um medo, Um pavor, Uma incerteza, E aí, Paulo trouxe uma mensagem, De consolo, Para esta igreja. Não quero, Porém, irmãos, Que sejais ignorantes, Acerca, Dos que já, Dormem. Eu não quero, Que vocês fiquem, Sofrendo aí, Sem conhecimento. Acerca daqueles, Que já partiram. Porquê? Para que não, Vos entristeçais, Como os demais, Que não tem, Esperança. 14. Porquê? Se cremos, Que Jesus morreu, E ressuscitou, Assim também, Aos que, Em Jesus, Dormem, Deus, Os tornará, Trazer com quem? Com ele. Então, Paulo disse, Fiquem em paz, Porque aqueles, Que dormem no Senhor, Deus, Os tornará, Trazer com ele, Ou seja, Haverá, Uma ressurreição, Lembrando, Que desta, Ressurreição, Que Paulo se refere, Não é, Ressurreição, Física, É uma, Ressurreição, De um corpo, Incorruptível, Algo imortal, Então Paulo estava dizendo, Olha, Aqueles que dormem, Deus os tornará, Trazer com ele, Com Jesus, Olha lá, 15. Dizemos-vos, Isto, Pela palavra do Senhor, Que nós, Né, Os que ficarmos vivos, Para o quê? Para a vinda do Senhor, Não precederemos, Os que dormem, Nós, O que ficarmos vivos, Nós não vamos preceder, Os que dormem, Ou seja, Há uma ordem, Os que dormem, Ressuscitarão primeiro, Com o corpo, Incorruptível, Vamos fazer, Uma analogia aqui, Não era que o irmão Elso, Ia morrer, E na vinda do Senhor, Sobre as nuvens, O irmão Elso, Ia ser ressuscitado, Com esse corpo, Talvez mais novinho, Mais bonitinho, Não é nada disso, O corpo da ressurreição, Não era o corpo, Que foi plantado na terra, Paulo explica isso, Aos corintios, Planta-se a semente, A semente vai morrer, E vai germinar, E nascer um novo corpo, Aí ele dizia, Assim é na ressurreição, Planta-se corpo, Carnal, Animal, Nasce corpo, Espiritual, Porque era o corpo da ressurreição, Não era corpo, No sentido literal, E hoje que nós, Meus amados, Nós vemos tanta baboseira, Outro dia eu fiz uma transmissão aí, Divulguei um vídeo aí, Aí eles colocam aquela, Aquele som de fundo, Tenebroso, Sabe, E coloca aqueles relâmpagos, Vendavais, É, Vulcões em erupções, E aí eles colocam aquilo, E aí coloca assim, As imagens das pessoas, E as pessoas sumindo, E a roupa ficando, Aí o avião vem, O piloto some, O povo fica desesperado, Ah, Porque o piloto era crente, Foi arrebatado, E o resto não era crente, E ficou no avião, Vai morrer, Eles acreditam na ressurreição assim, O sistema religioso, Acredita em um arrebatamento, No sentido literal, Porque eles não entendem, Que o arrebatamento, Tem a ver com a ressurreição, Dos mortos, E a transformação, Dos corpos, E não é no sentido literal, Que o avião vai cair, Que um aqui do lado vai sumir, A roupa vai ficar, Mas a palavra diz, Que no céu não entra carne e sangue, Jesus para ir para o céu, Ele teve que ter o corpo, Glorificado, Porque o Nazareno não foi para o céu, Ah, Porque os anjos disseram assim, Assim como vocês viram ele subir, Ele vai descer, Meus amados, Quando Jesus subiu, Ele subiu com um corpo de glória, Corpo glorificado, O corpo que foi ressuscitado, Ah, Mas primeiro Jesus ressuscitou, No sentido literal, Sim, Claro, Ele era o Messias, E como as pessoas iam acreditar, Que ele era o enviado de Deus, Se ele tivesse morrido, E não tivesse ressuscitado, No sentido literal, Terceiro dia, Então não haveria possibilidade, De nós crermos na ressurreição, Então houve uma necessidade, De Jesus ressuscitar, Com o corpo físico, Literalmente, Por quê? Para dar testemunho, Que de fato, A morte não tinha poder sobre ele, Porque ele foi o único, Que morreu, E ressuscitou, Glória a Deus, Glória a Deus, Então havia essa necessidade, E houve relatos históricos também, Que na ressurreição de Jesus, Algumas pessoas também, Saíram do túmulo, Ressuscitaram também, Claro, Era o pacto da lei, Jesus estava cumprindo a lei, E os prodígios, E as maravilhas, Tinham que acontecer, Como é assim, Como ele ressuscitou o próprio Lázaro, Depois de quatro dias, Agora uma pergunta, Lázaro não, Não morreu depois? Claro que morreu, Jesus não ressuscitou Lázaro, E dali, Lázaro foi para o céu, Passou-se um tempo, E o Lázaro faleceu depois, Então aquela ressurreição, No sentido literal, Era para testemunhar, De que Jesus Cristo, Era o Messias, Era o ungido, O Cristo, O Salvador, E hoje, Banalizar o Evangelho, Existe casos aí, De pessoas que dizem, Que ressuscita mortos, E o pior, Tem gente que acredita, Meus amados, Não existe, Isso não existe, Fazer como aquele padre, Quevedo, Não existe, Não existe um homem na terra, Ninguém, Para ressuscitar alguém, Que já morreu, Nós temos um tempo, Uma vida determinada, Pelo pai, E quando chegar a nossa hora, Nós vamos partir, E nós não vamos ressuscitar, Não existe oração forte, Pai, Ah, mas porque eu ouvi aí, Um pastor, André, E uma criança ressuscitou, Ela não estava morta ainda, É, Como saiu um vídeo aí, Né? Esse desconhecido é por fraco, Lá fora tem um, Que está ressuscitando morto, Aí descobriram que foram, Que era forjado, Que era mentira, Novidade, Não para nós, Dizemos-vos, Pois, Isto, Pela palavra do Senhor, Que nós, Que ficarmos vivos, Para a vinda do Senhor, Não precederemos os que dormem, Tem mais, Porque o mesmo Senhor, Descerá do céu, Olha o que nós aprendemos, Na semana passada, Que esse descer aqui, Não é no sentido literal, Era o juízo de Deus, Sobre Israel, O julgamento, Sobre aquele povo, Que ocorreu no ano 70, Porque o mesmo Senhor, Descerá do céu, Paulo está falando isso, Antes do acontecimento, Com a larido, E com vó de arcângel, E com trombeta de Deus, E os que morrerão, Em Cristo, Ressuscitarão primeiro, 17, Depois nós, Os que ficarmos vivos, Seremos o quê? Olha, Aqui Paulo usa a palavra, Arrebatados, Em Coríntios, Ele usou a palavra o quê? Transformados, A palavra, Arrebatados, E transformados, Tem o mesmo sentido, Porque arrebatado, É tomado para si, E transformado, Era receber, Um corpo de glória, Para habitar os céus, Então esta palavra aqui, Arrebatados, Amados, Não é o pé da letra, No sentido literal, Como as pessoas creem, Que vão sumir da terra, Não há, Ah, Deixa eu aproveitar aqui, Um gancho, Irmão, Mas Enoque foi arrebatado, Para onde? Para o céu, Não, Enoque não foi arrebatado, Enoque foi transladado, De um lugar para outro, Deus tomou para si, Ah Elias, Ele subiu, Numa carruagem de fogo, Elias foi para o céu, Elias foi arrebatado, Para o céu, Numa carruagem de fogo, Não, Porque depois você vai ver, As crônicas, E Elias aparece, Em outro lugar, Pregando para um outro rei, Então ele foi transportado, Ele foi transladado, De um lugar, Para o outro, Exemplo, Filipe, Filipe, Deus mandou ele falar, Para o Eunuco de Candace, E Filipe simplesmente, Desapareceu, E já apareceu lá, Onde estava o Eunuco, Filipe foi para o céu, Foi, Não, Filipe sumiu, Foi para o céu, Não, Ele foi transladado, De um lugar, Para outro, Amém, Então arrebatados aqui, Não é no sentido literal, De saírem fisicamente da terra, É serem tomados, Para o Senhor, É mais ou menos, É mais ou menos não, É o mesmo sentido, Da palavra que está escrita em João, Capítulo 10, Ele diz assim, Que nós estamos, Na palma da mão dele, E ninguém os, Arrebatará, Ou toma, Ninguém pode nos tomar, De Deus, É por isso que salvação eterna, Não se perde, Porque ele, Ele, Jesus nos comprou, Jesus nos arrebatou, Para si, Jesus nos tomou, A força, Este é o sentido, Da palavra arrebatar, Jesus nos tomou, A força para si, E nós estamos, Nas palmas das mãos do Senhor, E ninguém pode nos, Arrebatar, De volta, Então foi isso que aconteceu, Glória a Deus, Os que ficarmos vivos, Seremos arrebatados, Juntamente com eles, Nas nuvens, A encontrar o Senhor, Aonde? Nos ares, Então o Senhor não vem na terra, Ah, Mas o Senhor vai vir, Vai descer, Vai ter uma guerra, Lá em Israel, Não vai ter nada disso, A encontrar o Senhor nos ares, E assim estaremos, Para sempre com o, Com o Senhor, Agora, É aqui? É, Isso aqui é uma profecia, Profeta Daniel, Capítulo 12, Versículo 1, Presta atenção nisso aqui, E naquele tempo, Se levantará Miguel, O grande príncipe, Que se levanta, A favor dos filhos, Do teu povo, Falando do judeu, Para Daniel, E haverá um tempo, De angústia, Olha aí, A mesma profecia, Do capítulo 12, É a mesma profecia, Do capítulo 9, Acerca do juízo de Deus, Sobre Israel, Haveria um tempo, De angústia, Apontava aqui, Para a grande tribulação, E para a vinda, Do filho do homem, Sobre as nuvens, Que era no, Na forma de juízo, Qual nunca houve, Desde, Desde que houve nação, Até aquele tempo, Mas, Naquele tempo, No tempo da angústia, Que aconteceu tempos depois, Lá no ano 70, Livrar-se-á, O teu povo, E todo aquele, Que foi achado, Escrito aonde? Presta atenção aqui, Aqui tem, Tem uma palavra revelada, Olha, Deixa eu, Aqui, Naquele tempo, Que tempo? No tempo de? Que apontava, Para a grande tribulação, Naquele tempo, No tempo de angústia, Naquele tempo, Livrar-se-á, Livramento aqui, É no sentido literal, Por isso que ele dizia, Lá em Mateus 24, Quem estiver no campo, Não desça para a sua casa, Aí das grávidas, Aí daquelas que amamentam, Porque haveria o que? Livramento, Estarão dois moendo, Um será levado, O outro será deixado, Era livramento, Então, Já estava profetizado, Mas, Naquele tempo, Livrar-se-á, O teu povo, Todo aquele, Que for achado, Escrito no livro, Então, Haveria livramento, Para aqueles, Que já tinham o nome, Escrito no céus, Observe que, Escrito no livro, Daniel está profetizando, Há quase 3 mil anos, Antes de Jesus, Não tem nada a ver, Com você, Levantar a mão, Numa igreja evangélica, Dizer que está aceitando Jesus, E o pastorzão, Mandar Jesus, Escrever o teu nome, No livro da vida, Olha que profecia, Que, Quando acontecesse, Aquele tempo de angústia, Deus ia dar livramento, Ao seu povo, Ao povo de Daniel, O judeu, E todo aquele, Que for achado, Escrito, No livro, Ou seja, Em apocalipse, Fala, Que aqueles, Que foram escritos, No livro, Antes da, Consumação dos séculos, Antes da, Fundação do mundo, Os nossos nomes, Foram escritos, No livro da vida, É o mesmo livro, Que Daniel, Se refere, Agora, Olha esse dois, E muitos, Ó, E muitos, Dos que dormem, Aonde, No pó da terra, Vai acontecer o quê? E muitos, Dos que dormem, No pó da terra, Ressuscitarão, Está vendo irmão? Então, Aqueles que estão dormindo, Quando Jesus voltar, Eles vão ressuscitar, Não irmão, Porque o contexto, É esse aqui, Era para aquele tempo, Para aquele tempo, De angústia, Onde Deus, Ia dar livramento, E aqueles, Que estavam escritos, Ia acontecer isso aqui, Porque isso aqui, É um plano espiritual, Não tem nada a ver, No sentido literal, A única coisa, Literal que existe aqui, Era o livramento, Do povo, Que iria, Ser salvo, Das garras, Do império romano, E muitos, Dos que dormem, No pó da terra, Ressuscitarão, Uns, Para o quê? Uns, Para a vida eterna, E outros, Para a vergonha, E desprezo, Eterno, Então, Aqui, Observe, Isso aqui, É um Daniel, Uma profecia, Deus já estava decretando, Deus já estava assegurando, Que as duas sementes, Já teriam destino certo, Quando o Senhor se manifestasse, Sobre as nuvens, Naquele tempo de angústia, Lá na grande tribulação, Onde o templo veio abaixo, Profetizado por Daniel, E também por Jesus de Nazaré, Em Mateus 24, Quando ele disse, Não ficará pedra sob pedra, Já ali, Haveria um juízo de Deus, Sobre os judeus, E espiritualmente, A ser estabelecida, A graça plena, E quando esta graça plena, Fosse estabelecida, As sementes, Já seriam separadas, Lá, Uns, Para a vida eterna, E outros, Para a vergonha, E desprezo, Eterno, Vamos, Continuar para entender o raciocínio, Segundo a Tessalonicenses, Um, Cinco e seis, Olha lá, Olha o julgamento, Prova clara, Do justo juízo de Deus, Para que sejais, Avidos, Por dignos, Do reino de Deus, Pelo qual também, Padeceis, Então, Os Tessalonicenses, Estavam padecendo, Sofrendo, Por amor a Cristo, Paulo fala, Lá, No livro histórico, De, De atos, Dos apóstolos, No capítulo 17, Que, Os judeus, Estavam perseguindo, Os Tessalonicenses, O mesmo, Paulo fala, Nesta carta, Aos Tessalonicenses, Na primeira carta, Ele disse, Eu queria ter convosco, Mas Satanás, Me impediu, E quando ele vai descrever, Quem é Satanás lá, Era os judeus, Que tinham crucificado Jesus, E também, Perseguia Paulo, E os demais irmãos, Então, Esta igreja aqui, Os Tessalonicenses, Estavam sendo perseguidos, E Paulo traz uma palavra, De conforto e de ânimo, Dizendo isso, Prova, Prova, Clara, Do justo juízo de Deus, Para que sejais, Avidos, Por digno do reino de Deus, Pelo qual também, Padeceis, Vocês estão padecendo, Eu sei disso, Mas o que é que vai acontecer? Se de fato, Até justo, Diante de Deus, Que dê, Empaga tribulação, Aos que vos atribulam, 1,7, E a vós, Que sóis atribulados, Descanso conosco, Quando, Se manifestar, O Senhor Jesus, Desde o céu, Com os anjos do céu, Poder, Oito, Com o que? Nós estudamos isso, Não é irmão? Pedro falou sobre isso, Os elementos, Que agora existem, Estão guardados, Para serem destruídos, Mas aquilo, Não era no sentido literal, Estava falando, Do pacto, A transição, Da lei para a graça, Aquele momento, De transição, Da lei para a graça, Onde os elementos, Do templo, Onde o próprio templo, Onde os sacrifícios, Onde os rudimentos, Não tinham mais importância, Um novo pacto, Seria estabelecido plenamente, Aquilo que foi consumado, No calvário, Agora ia ganhar forma, Por quê? Porque o templo caiu, A graça plena, Foi estabelecida, E hoje nós não precisaríamos mais, De viver aqueles elementos, Aqueles rudimentos, E o mesmo Paulo, Ele já falava, Aos hebreus, No capítulo 6, Que era para as pessoas, Deixarem as imposições das mãos, As doutrinas dos batismos, A ressurreição dos mortos, Por quê? Porque isso tudo já tinha passado, Isso tudo já tinha se cumprido, Porque agora, Todas as coisas se fez, Nova, E é isso que está em Cristo Jesus, É disso que Paulo, Está se referindo, Com labareda de fogo, Tomando o quê? Vingança, Dos que não conhecem a Deus, E dos que não obedecem ao Evangelho, De nosso Senhor, Jesus Cristo, Então, Daniel já tinha profetizado, Que uns iriam ressuscitar, Para a vida eterna, E outros para, Perdição, Eterna, Aí Paulo vem falando, Esse mesmo assunto, Irmão, Mas eu sempre soube, Que perdição eterna, Os crentes, Vai para o céu, Salvação, E os perdidos, Vão ser jogados, Em um lago de fogo, E lá dentro, Vai ter um diabo, Um capeta, Com tridente, Que vai aflingir, Aqueles que não aceitaram Jesus, É isso? É isso que é sinônimo, De perdição? Não, Isso é mitologia grega, E eles pegam, Os vulcões, Em erupções, E dizem que aquilo é o inferno, Eu estava assistindo, Não, Foi, Não foi em casa não, Estava, Aqui no, Em Jacuípe, Com a minha tia, E aí mostrando lá, O vulcão, Que estava em erupção, Eu falei, Olha, Eles pregam, Que isso aí é o inferno, Aí eles veem lá, O vulcão em erupção, E eles dizem, Que isso é o inferno, Então o que era a perdição, Ou o que é a perdição, No conceito bíblico, Evangelho, Olha aí, Os quais, Os que não creem no Evangelho, E os que negam Jesus, Os quais, Por quê? Porque artigo, Padecerão eterna, E o que é uma eterna perdição? Olha a resposta aí, Longe da face do Senhor, E da glória do seu poder, Então a perdição eterna, É a ausência da vida, Com Deus, Perdição eterna, Amado, Não é alguém sofrendo, Num famigerado inferno, Criado pela religião, E eu já deixo aqui, A nossa mensagem lá no canal, As portas do inferno, Vai lá e confira, Que você vai entender melhor, Então a perdição eterna, Não tem nada a ver, Com o lago de fogo, Ah, Porque Jesus disse, Que aqueles que foram rebeldes, Ele ia lançar no lago de fogo, Jesus está fazendo a referência, Do vale do filho de Inó, Era um lixão, Que ficava em Jerusalém, Onde as pessoas jogavam, Lá os animais mortos, E aquilo queimava, E o combustível para aquele lugar, Claro, Não tinha gasolina na época, Era enxofre, E o fogo ardia sempre, Para queimar as impurezas, Para queimar, Sabe, A carnificina que ali, Era jogada, Então Jesus usa aquilo, Como um exemplo, Como uma parábola, Para dar uma ideia, Do que seria uma perdição, De algo que seria definitivamente queimado, Ou seja, Deixaria de existir, Você pega uma palha seca, Coloca lá gasolina, Ou álcool, Taca fogo, Aquilo vai ficar queimando eternamente? Ele vai queimar e vai, Acabar, Então era aquilo que Jesus estava falando, Assim como acontecia no vale do filho de Inó, Os ímpios serão queimados, Queimados, No sentido de se perderem, Longe da face do Senhor, E da glória do seu poder, Por quê? Porque os bodes, Porque o joio, Aqueles que não são filhos de Deus, E não adianta, Ninguém vai converter bode em ovelha, Ninguém vai converter joio em trigo, Quem é? É, Quem é já nasceu, Deus conhece os que são seus, O evangelho, Simplesmente, Revela, Quem são, Porque pelos frutos, Conhecereis a árvore, Então o evangelho, Manifesta os filhos de Deus, E é por isso que Jesus disse, Vocês são luz, Não pode pegar essa luz, E colocar debaixo de uma cama, Vocês são o sal da terra, Os filhos, Vocês tem que dar sabor, Nessa geração, Vocês tem que fazer a diferença, E é por isso que Paulo fala aos corintios, Que a igreja e nós, Somos o bom perfume de Cristo, Que transmite o cheiro do conhecimento, Ou seja, Há uma diferença entre aquele que serve, E aquele que não serve, Há uma diferença, Porque pelos frutos, É que se conhece a árvore, Amém? Mas Deus já conhece os que são seus, Os quais, por cartigo, Padecerão eterna perdição, Não é ficar sofrendo eternamente, É serem fulminados, Exterminados, Longe da face do Senhor, E da glória do seu poder, Primeira Coríntios 15 e 22, E aqui nós vamos entendendo, Alguns conceitos, Olha o que o apóstolo Paulo, Escreve aos corintios, Porque, Assim como todos morrem em quem? Olha aqui, Olha o autor da morte aqui, Olha o diabo, Vem para matar, Roubar e destruir, Não, Adão, Olha aí, Porque assim, Como todos morrem em Adão, Assim também, Todos serão vivificados, Em Cristo, Então, Morrerem em Adão, Em Cristo, Vão ser, Vivificados, 23, Mas, Cada um possua, Existe uma ordem, E é sobre ordem, Que a gente vai, Desenvolver, O nosso entendimento, Mas cada um possua ordem, Cristo, As primícias, Depois, Os que são de Cristo, Na sua, Vinda, Tem mais? Hebreus, 11, 35, Vamos entender agora, Aqui está falando da galeria dos heróis da fé, Lá em Hebreus 11, Quando chega nesse versículo, Você encontra isso aqui, As mulheres alcançaram, Pela ressurreição, Os seus mortos, Uns, Foram torturados, Não aceitando o seu livramento, Para, Alcançarem uma melhor o quê? E o que é uma melhor ressurreição? As mulheres, Receberam, Pela ressurreição, Seus mortos, Mas uns, Alguns, Foram torturados, Não aceitando o livramento, Para alcançarem, Uma melhor ressurreição, O contexto vai continuar, E vai dizer, Que eles, Sem nós, Não teria sido aperfeiçoado, Essa melhor ressurreição aqui, Amado, É justamente, A ressurreição, Perdão, A ressurreição, Desta morte de Adão, Todos morreram em Adão, Assim também, Todos serão vivificados, Ou seja, Ressuscitados em Cristo, Então, Essa ressurreição aqui, É aquela ressurreição, Da morte de Adão, Porque a morte de Adão, Era uma lei, A morte de Adão, Prendia as pessoas, Por isso que quando Jesus, Depois que morre, Ele desce as partes, Mais baixas da terra, E ele prega para quem? Para os espíritos, Que estavam em? Prisão, E por que os espíritos, Estavam em prisão? Porque todos aqueles, Que morreram em Adão, Estavam retidos, Dormindo, E hoje irmão, Quando eu morrer, Eu vou dormir? Não, Porque tem gente, Que pensa que vai morrer, Tem uma religião aí, Que prega o tal, Do purgatório, Então as pessoas morrem, E vão esperar lá, Não tem isso não irmão, Naquele tempo, Antes do sacrifício de Jesus, Os eleitos de Deus, Imagine aí, Abraão, Isaac, Jacó, Os profetas, O próprio Daniel, Essas pessoas, Já tinham morrido, Essas pessoas, Tinham sido sepultadas, E os espíritos, Dessas pessoas, Porque não havia mais carne, Os espíritos, Dessas pessoas, Estavam aprisionadas, Por causa da morte de Adão, Essas pessoas, Não tinham, Ou seja, Esses espíritos, Eles eram, Estáticos, Eles não tinham vida em si, Então, Tinha que haver, Uma ressurreição, Desse estado de espírito, Que estava morto, Então, O que aconteceu? Essa palavra aqui, Reflete muito bem isso, Que alguns, Não aceitaram o livramento, Porque esperavam, Uma melhor ressurreição, Então, Já havia naquele povo, Um sentimento, De que futuramente, Jesus Cristo, Porque eles esperavam o Messias, O Salvador, Iria ressuscitar, Não mais para viver na terra, Mas para viver agora, Na eternidade, Amém? Vamos, Completar o raciocínio, Segunda Coríntios, 4,14, Sabendo que, O que ressuscitou, O Senhor, O Senhor Jesus, Nos ressuscitará também, Por Jesus, E nos apresentará, Convosco, Então, Aquele que ressuscitou Jesus, Paulo está dizendo, Também vai nos ressuscitar, E vai nos apresentar, Convosco, Porque não vai haver, Duas ressurreição, É uma ressurreição, E um só povo, Olha lá, 15,53, Porque convém, Que é isto que é, Corruptível, Vamos lá, Está vendo o seu irmão aí, Fazer como o sistema, Olha para o teu irmão do teu lado, Essa carne que você vê, É corruptível, Irmão, Isso é matéria, É carne, Irmão, Essa carne, Né, Que você, Simbelezou, Né, Minha esposa, Passou uma maquiagenzinha, Para vir hoje de manhã aqui, Isso é matéria, Irmão, Isso é corruptível, Então, É disso aqui, Que o apóstolo, Está se referindo, Quando tange a ressurreição, Por quê? Porque convém, Que isto que é corruptível, Se corrompe, Convém, É necessário, Que se revista de quê? Da incorruptibilidade, Ou seja, O mortal, Ele precisa, Necessita, Se revestir, Da imortalidade, Vocês estão entendendo, O que é a ressurreição, Para a igreja? Que não tem nada a ver, De ser arrebatado, No sentido literal, Mas é sim, Ser, Ou ter sido, Arrebatado, Da morte adâmica, Porque convém, Que é isto que é corruptível, Se revista da incorruptibilidade, E, E o que? Isto que é mortal, Se revista da? Imortalidade, Ou seja, Existe já uma promessa, De que quando nós deixarmos, Este tabernáculo, Corruptível, Quando nós deixarmos, Este corpo mortal, Nós receberemos do Senhor, Um corpo, Espiritual, Incorruptível, É isso que tem a ver, Com a ressurreição, E não no sentido literal, Vamos entender melhor aqui, 15 e 54, E, Quando isto, Que é corruptível, Se revestir, Da incorruptibilidade, E isto que é mortal, Se revestir, Da imortalidade, Então, Cumprir-se-á, A palavra, Que está o que? Tragada, Foi o que? Percebe? E quando foi que a morte, Foi tragada, O interessante que Paulo disse, Comprinciar a palavra, Que está escrita, Então, Se Paulo está dizendo, De algo que está escrito, Paulo tinha uma referência, Paulo não está inventando nada, Havia uma profecia, Que a morte, Seria o que? Destruída, Havia uma profecia, Que o, O, O Sheol, Ou, Radis, Do grego e hebraico, Que chegaram no latim, Como inferno, E as pessoas atribuem inferno, A um lugar, Geográfico, E não é, Sheol e Radis, Apontavam para a sepultura, Lugar dos mortos, Então Paulo estava dizendo, Que quando isto que é corruptível, Se revestir da incorruptibilidade, Ou seja, Nós vamos morrer, Nós vamos dormir, E vamos ser revestidos, Da incorruptibilidade, Nós não vamos dormir mais, Vamos ser revestidos, E isto que é mortal, Se revestir, Da incorruptibilidade, Então, Comprinciar a palavra, Que está escrita, Tragada foi a morte, Na vitória, A morte foi tragada, Na vitória de Jesus, No Calvário, Porque quando Jesus morreu, E Ele ressuscita, Ao terceiro dia, O apóstolo Paulo, Já tinha falado, Que assim como Jesus, Ressuscitou, Nós também iríamos, Ressuscitar, Por quê? Porque a morte, Tinha sido tragada, Destruída, Na vitória, Então, O arrebatamento, Do povo de Deus, Está ligado, Diretamente, A morte espiritual, Que entrou, Por meio de Adão, A morte, Entrou por meio de Adão, A ressurreição, Veio por meio de Jesus Cristo, Então, Existe uma palavra, Escrito, Aonde? Olha lá, Oséas, Já estava escrito, Oséas 13,14, Eu, Deus falando, Por boca do profeta, Eu os remirei, Da mão da onde? Do inferno, Aqui foi eu que coloquei, Porque é original, Não é inferno, Aqui é, É aqui, É Sheol, Radis, Mas aqui era no tempo lá, Onde o hebraico, Era mais, Conhecido, No grego, No novo testamento, Eu os remirei, O remirei, Da mão do Sheol, Ou do inferno, Lugar dos mortos, E os o que? Resgatarei da onde? Você percebe, Que já havia uma profecia, De resgate? Isso no profeta, Ainda nos profetas, Já havia uma profecia, Que, Aqueles que morreram em Adão, Ou aqueles que morreram, Por causa de Adão, Em Jesus Cristo, Iriam ser, Resgatados, Haveria um, Resgate, Ou seja, Nós seríamos, Tomados, Nós seríamos, Resgatados, Nós seríamos, Arrebatados, E eu estou dizendo, Nós, Mas a igreja da graça, Não viveu, Esse ser tomado, No sentido, Dos judeus, Que foram ressuscitados, Na vida do Senhor, Mas nós, Tomamos a herança, Nós recebemos, Esta parcela, De transformação, Ser transformado, Essa herança, Dos gentios, Porque Ele nos remiu, Da mão do inferno, E os resgatou, Resgatarei, Da morte, Onde está, Oh morte, As tuas pragas, Onde está, Oh inferno, A tua perdição, Cadê morte, Cadê a tua praga, Cadê o inferno, A tua perdição, 1 Coríntios, 15 e 26, Ora, O último inimigo, Que há de ser, Aniquilado, Destruído, É o que? Eles dizem, Que é o diabo, É porque o diabo, Vai ser solto, E vai reinar, Por mil anos, Meu irmão, Você quer entender, Apocalipse, É o pé da letra, Você vai ter dor de cabeça, E vai morrer, E não vai entender, Ora, O último inimigo, Que há de ser, Aniquilado, Destruído, É a morte, Vamos lá, Apocalipse 20, 14, E a morte, O inferno, Lembra que estava, Profetizado em, Osés, João está repetindo, Como Paulo repetiu, E a morte, O inferno, Foram, Ou serão, Foram, Né? O emprego do verbo, Passado, E a morte, O inferno, Foram, Lançados, No lago de, Esta é o que? A morte da morte, Essa é a morte da morte, Porque de que morte, João está falando? Da morte, De Adão, A morte, Adâmica, A morte, Espiritual, Então todos aqueles, Que viviam condenados, Debaixo daquela morte, Essa morte, Que não é física, Não é literal, Não é a morte biológica, Está bom irmão? Essa morte, No conceito espiritual, A morte e o inferno, No lugar dos mortos, Foram lançados, No lago de fogo, E o que é que João, Está falando aqui, Desse lago de fogo? É a mesma ideia, É a mesma ideia, Que Jesus fala, Sobre ser lançado, No lago de fogo, Dando uma referência, Ao vale do filho, De Inô, Volta a dizer novamente, Assista a mensagem, As portas do inferno, As portas do inferno, Que você vai entender, Esse conceito, Perfeitamente, E a morte e o inferno, Foram lançados, No lago de fogo, Esta é, A segunda morte, Ou seja, A morte, Da morte espiritual, Vamos lá, Romanos 5,12, Portanto, Como por um homem, Entrou pecado no mundo, E pelo pecado, Entrou o que? Olha lá, Portanto, Por um homem, Entrou pecado no mundo, Ou seja, Adão, O homem aqui é Adão, E pelo pecado, A morte, Assim também, A morte, Passou a todos os, Por isso que todos, Bom, Vamos, Usar a mente de Cristo, Vamos usar a mente de Cristo, Quando Adão pecou, Entrou pecado no mundo, E pelo pecado, Entrou o que? A morte, Você pecou com Adão? Todos os hebreus, Pecaram com Adão? Quem pecou? Adão, Adão pecou só, Agora o interessante, Que essa morte, Era uma morte, Hereditária, Essa morte, Que entrou por Adão, Também alcançou os viventes, Ou seja, O pecado entrou por um homem, A morte entrou por um homem, Mas por causa desse pecado, A morte passou a ser hereditária, A morte passou a todos os homens, Por isso que todos pecaram, Então, Todos pecaram, Não é porque o abençoado tinha bebido uma cerveja, Todos pecaram, Não é porque o abençoado tinha fumado uma bituca de cigarro, O pecado que matava espiritualmente, Amém? O pecado que condenava, O pecado que separava o homem de Deus, Era esse aqui, Pecado de consequência de morte espiritual, Todos pecaram por causa do pecado de Adão, Que gerou morte, Vamos lá, 14, Romanos 5, 14, No entanto, A morte reinou, Houve um reino da morte, No entanto, A morte reinou, Desde Adão até quem? Até Moisés, Interessante aqui, Que Moisés, Não é a pessoa, É o ministério, É porque, A morte reinou só até Moisés, Então quando Moisés nasceu, E Deus enviou Moisés no Egito, Então não existe mais morte, É isso? Não, A morte reinou, De Adão até Moisés, Jesus estava fazendo o que na terra? Mateus 5, 17, Ele disse, Eu não vim a birrogar a lei, Mas eu vi? Cumpri, Então Moisés aqui, É até a vinda, E a obra do Nazareno, Porque Jesus está cumprindo a lei de Moisés, Então de Adão, Até Jesus de Nazaré, A morte espiritual, E o pecado espiritual, Que entrou por intermédio de Adão, Ainda vigora, Então quem morre lá, Ou quem morreu lá, Ficava preso na morte, Não havia ressurreição, Mas na vinda do Senhor, Que ocorreu no ano 70, Os mortos, Foram ressuscitados, Não com corpo físico, Ninguém ia ver, Eles foram ressuscitados, Para habitar as mansões celestes, Ou seja, Os espíritos que estavam presos, Foram direto para o pai, E os que ficaram vivos, Iam passar por esse processo, De transformação, Olha lá, 1 Coríntios 15, 21, Porque assim como a morte veio, Por um homem, Também o que? A ressurreição dos mortos, Virá, Veio, Veio por um homem, Então assim como a morte, Veio por um homem, A ressurreição dos mortos, Também, Veio, Por um homem, A saber Jesus, Vamos lá, 15, 22, Porque assim como todos morrem, Em Adão, Lembrando que Paulo está aqui, Falando aos corintios, Antes da manifestação, Da vinda do filho do homem, Assim também, Todos serão, Vivificados em quem? Todos morrerem em Adão, Todos serão, Vivificados em Cristo, É o que está escrito, Bom, Se nem todos pecaram, Mas todos morrerem em Adão, Então, Todos serão, Vivificados em Cristo, Não é, Apenas aqueles, Que tinham morrido, Mas também aqueles, Que estavam vivos, Porém não tinha, O seu espírito, Regenerado ainda, Ou seja, Muitas pessoas, Amados, Que viveram na época de Jesus, Eram verdadeiros, Zumbis, Porquê? Viviam, Tinha nome de quem vive, Como diz o Apocalipse, Mas estavam mortos, Porquê? Porque eles estavam retidos ainda, Por causa da morte de Adão, Quando Jesus veio, Que ressuscitou, Aqueles que estavam, Mortos, Os que ficaram vivos, Agora, Seriam, Transformados, Vamos lá, Segundo Timóteo, 1,10, E que é manifesta agora, Pela aparição, De nosso Salvador, Jesus Cristo, O qual, Aboliu, A morte, Ou aniquilou, E trouxe, A luz, A vida, E é o quê? Olha lá, Imortalidade, Pelo Evangelho, Então, O Evangelho de Jesus Cristo, Nos tornou, Imortais, Aleluia, Volta a falar, Na carne? Não, No Espírito, Porque, Os Espíritos, Que estavam retidos, Antes da, Manifestação de Jesus, Quando Ele se manifesta, Quando Ele vai para o Calvário, Quando Ele se manifesta, Lá para Israel, Nós ganhamos agora, No nosso Espírito, A imortalidade, E nós vamos compreendendo melhor, Quando Paulo fala sobre isso, Olha lá, Romanos, 8, 2, Porque a lei do Espírito de vida, Em Cristo Jesus, Me livrou, Da lei do pecado, E da morte, Então, A lei do Espírito de vida, Em Cristo, Já nos livrou, Da lei do pecado, E da morte, Não existe mais morte, Para o Filho de Deus, Porque João disse, Que nós passamos da morte, Para a vida, E eu tenho que deixar bem, Pincelado aqui, Porque tem alguns irmãos, Que gostam de pegar no pé, Como assim irmão, Eu não vou morrer não, Eu não estou falando, De uma morte biológica, Eu estou falando, De uma morte espiritual, Não existe mais, Ou seja, Para a igreja de Jesus Cristo, Para os filhos de Deus, Para aqueles, Que Ele predestinou em amor, Não existe mais perdição, Porque a salvação, Já foi consumada, O nosso espírito, Já foi regenerado, E o que vai haver agora, Nas nossas vidas, É uma transformação, E talvez aqui, Eu vou responder também, A indagação de algumas pessoas, Uma irmã disse assim, Irmão, Você me mostrou na Bíblia, Que Jesus já veio, Eu acredito, Que a segunda vinda do Senhor, Já ocorreu, Foi naquela geração, Agora só tem uma coisa, Que me deixa confuso, Se Jesus já veio, Como está escrito, Eu até acredito, O que é que eu estou fazendo aqui? Se Jesus já veio, Porque o sistema prega assim, Olha, Cuidado, Cuidado, Te prepara, Porque se não Jesus volta, E você, Fica, É porque eles acham, Que Jesus vai vir, No sentido literal, Vai pegar algumas pessoas aqui, E vai embora, E aí você vai ficar, E aí essa irmã, Me fez essa pergunta, Falei, Irmã, Você está aqui na terra, Cumprindo um propósito, Assim como todos os homens, Que viveram, Cumpriram, Vai chegar o momento, Que você vai partir, Nós vamos partir, Só que quando você partir, Só há uma diferença, Você não vai ser enterrada, E vai ficar dormindo, Esperando Jesus voltar, Porque ele já voltou, Porque não foi no sentido literal, Foi em juízo, Então quando você partir, Quando essa carne morrer, Quando essa matéria, Chegar o, O fim dos dias dela, Essa matéria, Vai para onde? Eclesiastes 12 e 7, O povo vai para onde? E o espírito vai para onde? Para Deus, Que o? Então o teu espírito, Não vai ficar dormindo, O teu espírito, Vai diretamente para o pai, Agora como o teu espírito, Vai para o pai? Transformado, Porque o corruptível, Vai se revestir, Do incorruptível, O mortal, Vai se revestir, Da imortalidade, Bom, Se há corpos terrestres, Também há corpos, Celestes, Ou você acha que no céu, É todo mundo invisível, Porque afinal de contas, É espírito, E espírito ninguém vê, Amém irmão, A fé que eu tenho nessa palavra, Me faz crer, Que há corpos, Celestes, Amém, E é o que está escrito, Porque a lei do Espírito de vida, Em Cristo Jesus, Me livrou, Da lei, Do pecado, E da morte, A lei do Espírito de vida, Em Cristo, Nos livrou, Da lei, Do pecado, E da morte, Não existe mais morte, Para o filho de Deus, Olha lá, Lucas 20, 36, Jesus de Nazaré, Respondendo aos saduceus, Os saduceus, Não criam na ressurreição, Os saduceus, Tinham em mente, Que morreu, Acabou, Como animal, Claro, Então eles eram, Filhos da perdição também, Não tinham espírito, Vivificante, Então Jesus, Respondendo uma pergunta, Porque eles disseram assim, Bom, Moisés disse, Apesar de eu não acreditar, Na ressurreição, Os saduceus, Moisés disse, Está escrito, Que se uma pessoa, Mulher casada com o marido, E ele morre, Ela pode casar com o irmão, Ela pode casar com o outro, E aí eles vão morrer, E no céu, Ela vai casar com quem? Foi essa, Esse o questionamento, Que está dentro do contexto, Aí Jesus disse assim, Olha, No céu, Vocês serão todos, Ou serão todos como? Anjos, São espíritos, No céu, Não vai ter esse negócio, De casar e dar casamento, Isso é coisa da terra irmão, Está bom? E aí, Dentro desse contexto, Jesus responde, Porque já não podemos mais, Morrer, Pois são iguais aos anjos, E são filhos de Deus, Sendo filhos de que? Da ressurreição, Então, Jesus estava respondendo, Uma pergunta lógica, Que lá no céu, Todos seriam, Espíritos, Não um espírito, Revestido de carne, Mas espíritos, Com corpos, Glorificados, Com corpos celestes, Por que Jesus? Porque sendo, Vocês, E são filhos de Deus, Sendo filhos, Da ressurreição, Dentro do contexto, Jesus continua dizendo, Ora, Deus não é Deus de? Mortos, Mas de? Vivos, Porque ele disse, Eu sou Deus de Abraão, De Isaac, De? Olha que interessante, Como era que Deus via, Abraão, Isaac e Jacó, Vivos, Deus não via Abraão, Isaac e Jacó, Como alguém que estava morto, Por que? Porque Jesus sabia, Ele era o próprio salvador, Ele tinha conhecimento de causa, Que aqueles espíritos ali, Seriam resgatados, E foi isso que ele fez, Quando ele morreu, E foi as partes mais baixas, Da terra, Amém? Olha lá, Hebreus 12, 22, E agora irmão? Mas chegastes, Ao monte Sião, A cidade do Deus, Olha aqui, Mais uma vez, Tem crente que acredita, Que ele vai morrer, E ele vai ressuscitar, Literalmente, E ele vai para o céu, E quando chegar lá, Ele vai encontrar essa cidade aqui, A Nova Jerusalém, E ele disse, Ele pensa, Que lá na Nova Jerusalém, Tem ruas de ouro, Olha irmão, Mas não está escrito? Está lá, Está escrito, Está escrito sim, Apocalipse 21, As ruas serão de ouro, E de cristais, E ali não haverá, Morte, Então eles pegam, O texto de Apocalipse, E dizem que a cidade do Deus vivo, É lá no céu, Mas olha o que a revelação diz, Mas chegastes ao monte Sião, A cidade do Deus vivo, A Jerusalém o que? Celestial, E aos muitos milhares de anjos, Olha aí agora, A universal, Assembleia, E igreja dos primogênitos, Que estão escritos nos céus, E a Deus, O juiz de todos, E aos espíritos, Dos justos, Aperfeiçoados, A nova Jerusalém, Meus amados, Não é uma cidade, No sentido literal, Paulo explica, Aos gálatas, No capítulo 4, No versículo 26, A seguir, Que a nova Jerusalém, É a nova aliança, Que desceu do céu, E dentro desta nova aliança, Não há mais morte, Porque nós passamos da morte para? Dentro desta nova aliança, Não há mais perdição para os filhos de Deus, Porque Jesus nos resgatou do inferno, Jesus nos resgatou da perdição, Jesus nos resgatou da morte eterna, Então a cidade de Deus, Se refere, A nova aliança, Que já, Aperfeiçoou quem? Os espíritos, Não a carne, Os justos, Espírito dos justos, Aperfeiçoado, Quando nós dizemos, Que você está perfeito em Cristo, Não é a tua matéria, Porque senão, Isso aí vai parecer uma, Você está dizendo, Que você não tem pecado, Que você não erra, Oh irmão, Como nós erramos, Como nós falhamos irmão, Então quando a palavra fala, Que você está aperfeiçoado, É no espírito, Olha aqui, É no espírito, Não é na carne, A sua carne, Você vai ter que domar, Paulo disse, Em 1 Coríntios, Capítulo 9, Versículo 27, Ele disse, Eu esmurro a minha carne, Eu esmurro o meu corpo, Para que pregando aos outros, Eu mesmo não venha a ser reprovado, Paulo fala também aos romanos, No capítulo 7, No versículo 15 a seguir, Ele diz, Olha, Eu vejo duas naturezas em mim, No homem interior, Eu vejo, A lei de Deus, Que é boa, Mas quando eu olho, Para a minha natureza, Eu vejo o erro, Quando eu faço, O bem, Não sou eu que faço, Mas o espírito, Que é perfeito, Quando eu faço o mal, Que eu não quero, Não sou eu, Mas é a minha carne, Que é mal, Então Paulo diz, Que havia uma luta, E ele fala também aos gálatas, Uma luta constante, Da carne contra o espírito, Porque a carne, Não se converte, Perfeito, É o teu espírito em Cristo, A carne, Você tem que domar, Aí eu deixo aqui logo, Uma bomba, Né? Ô pastor, Olhe para o meu irmão, Largar as drogas, Olhe para o meu irmão, Largar a cachaça, Deus não vai descer do céu, Para tomar copo de cachaça, Na boca de ninguém, Deixe você, Ah, Mas você não acredita, Que Deus liberta, Claro que liberta, Ele está pregando, Ele está falando, O espírito está falando, E essa palavra que tem poder, Atua na tua vida, E você deixa irmão, Mas não é porque, Alguém vai fazer uma mágica, Alguém vai colocar a mão, E você, De uma hora para outra, Não é mágica meu irmão, É decisão, É renúncia, Porque a carne, Nunca vai se converter irmão, O espírito está perfeito, Mas a carne é fraca, É você que tem que tomar atitude, Pela palavra, Eu recebo esta palavra, Esta palavra é poder de Deus, Na minha vida, E a partir de hoje, Eu serei uma pessoa diferente, A partir de hoje, Eu mudo meu comportamento, Por quê? Porque eu sou perfeito, No meu espírito, E eu vou atrair isso, Para a minha vida, Teu espírito está perfeiçoado, Justificado, Abençoado, Mas a tua carne, A nossa carne, Tem que ser domada irmão, Olha lá, Colossenses capítulo 1, Versículo 28, A quem anunciamos, E admoestamos a todo homem, Ensinando a todo homem, Em toda sabedoria, Para que o homem, Em toda sabedoria, Para que apresentemos todo homem, Perfeito em quem? Em Jesus Cristo, Então Paulo se esforçava, Para passar esta palavra, E nós estamos passando esta palavra, Para te mostrar, Que em Cristo, Você está perfeito, Amém? Colossenses 2,10, E estáis perfeitos nele, Que é a cabeça, Que é a cabeça, De todo principado, E toda potestade, Nele, Em Jesus, Você está perfeito, Então meus amados, Não aceite, Não receba, Não recebam, Alguém dizer para você, Que você é um miserável, Pobre, Cego e nu, Que para você não tem jeito, Que você vai para o inferno, Não receba isso, Porque em Cristo, Nele, Você está perfeito, Claro, Reconhecemos que somos falhos, Reconhecemos que erramos o alvo, Mas o pecado que nos condenava, A morte eterna, Que separou o seu povo de Deus, Essa foi destruída, E nós já recebemos a promessa, Da transformação, Porque eu digo transformação, Porque você está vivo, Quando você partir, Você será transformado, Quando você partir, Você não vai dormir mais, O teu corpo, Será revestido de glória, E você vai diretamente, Para o Pai, Resumindo, Trocando por mil, Irmão, Eu apago hoje, O que acontece, Direto para a eternidade, Amém? E nós encerramos, Aqui, Segundo a Tessalonicenses, 2,13, Mas devemos sempre, Dar graças a Deus, Por vós, Irmãos amados do Senhor, Por vós ter Deus, Elegido, Desde o dia que você levantou a mão na igreja, Desde o princípio, Para a salvação, Em santificação, De que? Do jejum, Não é santificação de coisas, De elementos, De jejum, De paga preço, De subescada, Não é santificação de vigília, É santificação do Espírito, E fé, Da, Verdade, Amém? Por quê? Porque nada podemos, Contra a verdade, Se não, Em favor, Da verdade, Amém meus amados, Graças e paz, Fique com essa palavra, No teu coração, Que é digna de toda, Aceitação, Amém?